Olá amantes de séries, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo ao trailer da terceira temporada de Titans que foi lançado hoje, 14 de julho, pela HBO Max. Então vamos lá. Bruce was a psychopath, using fear to control everyone. You need to make sure that this doesn't happen to someone else. That man's ally was found dead tonight. It's over for me. Be a better Batman. Be a better Batman. Barbara? Ah! Batman! Welcome back to Gotham, Dick. Batman's gone. Gotham. It's mine now. We're investigating this new Red Hood case. Bruce, he said, be a better Batman. The Titans got this. You know how crazy that is, right? Trying to step into your father's shoes. I do, Commissioner Gordon. The whole world has turned upside down. I think I'm losing my mind. If you're gonna dove, I'm gonna hawk. We need to stop him. For cases like these, we've been using a consultant. Scarecrow. Antalio. Dr. Crane? Dick Grayson. Oh, my God. Red Hood is a biblical brother. The king moves stealthily in the shadows while the ponds are sent to the teeth of destruction. It's just his opening. Who? Where I come from? You come after family? We show no mercy. My God. I don't know. palavras eu não sei o que não sei de verdade tô bem impactada com com esse trailer sou uma amante de Dick Grayson, então tá ele sempre em destaque, sempre meu ponto fraco Be A Better Batman me matou eu acho, me deu um negócio aqui dentro vai ser tão impactante essa temporada que eu acho que eu não tô preparada a temporada estreia dia 12 com o primeiro episódio sendo lançado na quinta-feira dia 12 de agosto os episódios serão lançados semanalmente pela plataforma, pela HBO Max tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo em que ela está inserida obviamente e é isso, espero que você curta que você compartilhe, que você se inscreva no canal que você curta compartilhe também as redes sociais e o site estão linkados na descrição pra saber mais notícias do mundo da TV e do cinema e inclusive os trailers incluindo trailer, pôster e tudo mais que estão tudo aí linkado, tá tudo certinho bonitinho pra você curtir compartilhar e se esbaldar e até a próxima e aí Obrigado.